No ano em que se comemoram os 100 anos da implantação da República, o Museu da Presidência da República decidiu iniciar o seu programa de comemorações desta data com uma exposição alusiva à participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. O Museu da Presidência da República julgou que este seria um acontecimento importante para iniciar o seu programa de comemorações porque a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial corresponde ao primeiro grande acontecimento em que a Jovem República participa. Daí a organização desta exposição, que só foi possível graças à colaboração do Exército Português, da Ligas Combatentes e também de muitos particulares que se associaram a esta iniciativa. A exposição está organizada por núcleos que seguem uma lógica temática e cronológica. O primeiro núcleo é dedicado à preparação da guerra e ao cérebro milagre de Tancos. Aqui destacamos três chefes militares do General Norton de Mato, o General Tamanini e o General Gomes da Costa, responsáveis pela preparação, comando e chefia do Corpo Peticionário Português. Fazemos depois referência à partida dos portugueses para a Frente de Guerra Europeia, mostrando-se a localização do setor português na Frente de Guerra, bem como fotografias e documentação evocativa da partida dos portugueses para a guerra. A passagem entre os vários núcleos da exposição faz-se através de paredes de sacos de serapilheira que evocam o ambiente de trincheira. O visitante entra de imediato no núcleo onde se encontra a parte mais bélica da exposição. Aqui podem ver-se máscaras antigas, capacetes, espingardas, metralhadoras, granadas, bem como telefones ou centrais telefónicas, peças fundamentais para a comunicação em tempo de guerra. Na parte dedicada ao cotidiano das trincheiras, o objetivo foi retratar alguns aspectos relacionados com o dia-a-dia dos soldados nas trincheiras. Desde o polémico envio de capelães para auxílio espiritual dos soldados, até à história do soldado João Manuel Assunção, que veio a ficar por França, onde constituiu família, passando pela edificação de alguns escritores que combateram na guerra, como Jaime Cortesão, Augusto Casemiro ou André Bran. Aqui se recorda também a cruzada das mulheres portuguesas e o importante papel que desempenharam no auxílio aos soldados e às suas famílias, assim como a figura do pintor Sousa Lopes e do fotógrafo Arnaldo Garcês, que retrataram o cotidiano dos soldados portugueses na guerra. E porque os cuidados de saúde assumem características diferentes em contexto de guerra, dedicou-se o núcleo da exposição aos serviços de saúde. Encontram-se aqui algumas das peças mais curiosas, mas também mais suturnas da exposição, que permitem ao visitante, de alguma forma, ter uma ideia do que seriam os serviços de saúde durante a guerra. Médicos, enfermeiras, doentes, todos são retratados neste núcleo através de objetos e documentação originais, desde relatórios de enfermeiras, históricos cirúrgicos, a fardas de médicos que integraram os serviços de saúde do Exército. Uma exposição sobre a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial não poderia ficar completa sem uma referência à Batalha de Lali. Aqui evocamos a data fatídica do 9 de Abril de 1918, mas à luz da leitura da historiografia mais recente sobre um acontecimento que adquiriu uma carga mítica na história de Portugal. O como e os porquês são aqui referidos, assim como os números de mortos e prisioneiros, evocando-se igualmente a alguns heróis de Lali, como o popular Soldado de Milhões e o menos conhecido Capitão Bento Roma. Não poderia deixar de ser feita uma referência aos dois presidentes da República que de forma mais intensa acompanharam o conflito, Bernardinho Machado e Sidónio Pais. Bernardinho Machado, que em outubro de 1917 realizou a primeira visita oficial de um presidente da República Portuguesa ao Estrangeiro e Sidónio Pais, que acabaria por ser assassinado em dezembro de 1918, pouco depois do Amnistício. Já no final da exposição faz-se uma referência à memória da guerra, como se construiu e perpetuou. É aqui que se recordam alguns dos muitos monumentos que a partir da década de 1920 se espalharam um pouco por todo o país, desde placas e pecativas dos mortos a medalhas, padrões e esculturas. Em Portugal, mas também no estrangeiro, como se pode ver com a maqueta original do monumento que se encontra na arquitetura da autoria do escultor Teixeira Lobos. A inscrição termina com o mapa da Europa em 1925, já no período pós-guerra, no qual é possível visualizar o número de mortos por país, mas também as principais transformações geopolíticas provocadas pela Primeira Guerra Mundial, desde o fim dos impérios ao aparecimento do nosso país. Música